Meu nome é Simone, sou gaúcha daqui de Porto Alegre, me emocionei muito com a história de vocês. Não sei, sou brasileira, sou de coração, sou de longe, mas amo vocês, um dia eu vou lá vê-los. Mandar uma cartinha para todos vocês, amo vocês de coração, paz e amor. Obrigado. Um abraço. Um beijo para as crianças. 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 Gostei. culminaram uma granada. heitado